Cheguei num baile, tava cheio de meninas, convitei para zoar Elas tamparam, vamos ver o que vai dar Mandei liberar tudo, beberão feito loucas No final de tudo o prejuízo não foi a conta Passaram dos limites, o álcool dominou Como levar pra casa, se não tem um condutor Tive que local ou vão, jogar tudo dentro Despejar em casa, com arrependimento Passaram dos limites, o álcool dominou Como levar pra casa, se não tem um condutor Tive que local ou vão, jogar tudo dentro Despejar em casa, com arrependimento Despejar em casa, com arrependimento Despejar em casa, com arrependimento